Mas antes eu quero te lembrar que essa árvore que está aqui, ela pode ser sua. É só você nos acompanhar lá no nosso Instagram, vai estar lá as dicas de como fazer para participar do sorteio dessa árvore. Eu vou fazer a leitura de um versículo e nós já vamos ver quais são as dicas de hoje. E o versículo de hoje é o versículo 6 do capítulo 31 de Deuteronômios. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados, porque Javé, seu Deus, é quem vai com você. Ele não o deixará e jamais o abandonará. O nosso primeiro projeto de hoje será essa árvore de Natal que eu vou estar pintando com verde musgo. Super simples de fazer. É só você pegar um pincel macio e vir passando na árvore toda. Sempre tomando cuidado para que o verde não pegue na parte da base da árvore. Se você quiser, você pode soltar essa base para fazer a pintura. E depois que você passar o verde, antes que ele seque, você vai vir com o rolinho e espalhar bem a tinta. Lembrando que essa peça foi preparada antes com base seladora, para poder receber a tinta. Terminado de pintar, observe se ficou algum lugar sem passar tinta. E vem retocando. E depois volta a passar o rolinho para ficar tudo bem certinho. Com a metal color ouro velho, você vai pintar a base da árvore. Com o mesmo rolinho que você passou na árvore, você vai vir abastecendo com o ouro velho, para fazer uma pequena pátina nesse verde da árvore que você acabou de pintar. Vai com a mão bem leve, para não carregar muito da tinta ouro. Faça a mesma coisa do outro lado da árvore. Lembrando de passar nas laterais também, para dar um acabamento bem bonito. Com o dimensional glitter ouro, preencha todas as estrelas. Com o dimensional brilhante vermelho, você vai fazendo umas bolinhas dentro dessa parte mais redonda dos arabiscos. É só aguardar a secagem e envernizar. E o segundo projeto de hoje, são essas duas garrafinhas de leite de coco. Que a primeira coisa que eu fiz foi passar o primer usando a esponjinha. Com o primer já seco e um pincel bem macio, eu vou pintar uma das garrafas com a tinta metal color ouro velho. Aguardei secagem para dar uma segunda de mão da tinta metal color na garrafinha. Olha como que ficou bonita! Vem agora dando acabamento na parte de cima aqui do vidrinho, onde eu fiquei segurando. Pintei a outra garrafinha da mesma forma que pintei a dourada. Eu estou usando a PVA vermelho fogo. Essas garrafinhas eu vou usar o craquelex color. E a gente usa primeiro o verniz base, esse da tampinha branca. Mas a tinta tem que estar totalmente seca. Observe que eu vou usando o verniz sem esticar muito. Se você quiser saber mais a respeito do uso desse craquelex color, visite o nosso card, que eu dei toda uma explicação de como usar esse craquelex em várias peças diferentes. Aguardei secagem total de mais de quatro horas e agora eu vou usar o verniz craquelador. E observe só, meu verniz craquelador, ele está um pouco endurecido. Então eu vou te ensinar o que fazer quando isso acontecer com você. Você vai colocar o verniz na bandeja e vai pingar algumas gotas de gel para matizar. Misture bem, mas com bastante cuidado para não dar bolha. Agora eu venho passando o verniz craquelador da mesma forma que eu passei o verniz base. Agora eu aguardo a secagem para que ele possa craquelar. Já secou e craquelou. Não sei se dá para você ver os cracos. Assim que eu vier com a outra cor, vai dar para você perceber os cracos. Na vermelha eu vou passar a tinta dourada. E na dourada eu vou passar a tinta vermelha. Passei a tinta ouro velho na garrafa vermelha toda. E agora com um paninho macio e ligeiramente úmido, eu estou passando por cima para tirar o excesso da tinta ouro. E agora na garrafa dourada eu vou passar a tinta vermelha. E vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a garrafa vermelha. No final desse vídeo você vai ver como ficou linda a decoração com essas garrafas. E o nosso terceiro projeto será mais uma árvore de Natal. Só que essa árvore parece mais um quebra-cabeça, não é verdade? Mas você vai ver como ela fica linda. Eu já passei a goma laca em color na peça toda. Já secou, já passei uma lixinha. E agora eu vou vir com a pátina cera em color e vou passar principalmente nas bordas da árvore de Natal. Passar um pouquinho no meio para eu fazer uma pátina. Aguardo a secagem, depois venho com um paninho macio e espalho bem a cera. Venho agora com verde musgo pintando a parte da árvore. Já delimitei a parte da estrela e o restante eu vou pintar com o verde. Aproveito para ir pintando as beiradinhas em volta de cada peça. Acelero a secagem com o secador na parte fria. Vou agora pintar o outro lado da árvore. Com o amarelo ocre eu vou pintar a parte da estrela. Com o marrom eu vou pintar o pé da árvore. Depois da peça toda seca eu venho com a lixa 150 passando nas beiradas para desgastar toda a beirada da árvore. Vou lixar o restante da peça dando o efeito de uma pátina. Observe que eu vou lixando numa posição só. Na hora de lixar a parte da estrela eu vou pegar a parte limpa da lixa para não passar o verde para cima do amarelo. Eu vou agora decorar a árvore usando o estêncil. Vou usar um estêncil de uns arabescos, umas folhinhas de natal e vou usar as cores que eu já estava usando e vou usar também o amarelo pele. Vou escolhendo a posição que eu quero colocar, prendo com fita crepe, isolo as partes que não quero usar e um detalhe. Eu esqueci o pincel pituar. Então vou ter que usar o pincel que eu tenho aqui. E eu estou usando esse pincel 146. Mas vou falar para vocês uma coisa. Não é nada bom trabalhar com pincel macio desse jeito fazendo estêncil. O ideal é o pincel pituar. Mas como eu faço o vídeo em casa eu esqueci o meu pincel no ateliê e tenho que trabalhar com o que eu tenho aqui. Isso é bom para a gente saber que nós não podemos deixar de fazer o que queremos só porque falta algum material. Temos que substituir, né? E as cores que eu vou usar aqui eu não vou ficar presa a uma cor. Eu vou misturando as cores entre si. Se eu quero um verde mais claro eu vou misturar esse ocre no verde escuro com um pouquinho do pele e vou fazendo as cores que eu quero. Para não ficar tudo com a mesma cor. Olha só. Eu misturei um pouquinho do ocre, um pouquinho do pele, um pouquinho do verde e vou fazer um verde claro. E assim eu vou conseguindo nuances diferentes para o estêncil que eu vou usar. Com o gel para matizar e o pincel chanfrado eu vou fazer um sombreado em volta da estrela. Umedeço o pincel no gel, pego a tinta na pontinha do pincel, na ponta maior, dou uma maciada no pincel para vir fazendo o chanfrado. Venho de levinho e vou fazendo até onde a tinta me der condição. Se precisar de voltar eu volto fazendo de novo. E se não der certo é só pegar, limpar e fazer de novo. A PVA chocolate eu vou fazer o sombreado no pé da árvore. Olha que linda que ficou. Agora eu vou envernizar para poder vir unindo as partes aqui. E olha como que eu vou fazer. Eu tenho uma juta e eu vou tirar o fio dessa juta para amarrar e unir as partes. E para ficar mais fácil de passar o fio de juta dentro do buraquinho, eu estou prendendo um pedacinho de fita crepe e fazendo como se fosse uma agulha. Então vai passar mais fácil nos buraquinhos. E dessa forma eu vou passar o fio de juta em todos os encontros e vou fazer um lacinho pequenininho nesses encontros. E veja bem como que vai ficar lindinha, lindinha. E para a parte de cima eu vou usar também esse fio de juta maior e vou dar um laço em cima. Olha só que decoração bonita para você colocar na sua porta. E as árvorezinhas, veja só o dimensional, deu um efeito até de uma pérola. Olha como que ficou linda, gente. Olha as garrafinhas. Eu aproveitei um resto de enfeite que já não usava mais, decorei e amarrei um lacinho e pus vela. Simplesmente isso. Olha como ficou linda. Gente, muito fácil a dica de hoje, né? Eu espero que você tenha gostado e que você vá reproduzir estes trabalhos. E se você for reproduzir, saiba que o material para você fazer esse trabalho, você encontra no Fazendo Arte Ateliê. O Fazendo Arte está à Rua 21 de Abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade, em Carangola. O nosso contato e o material que eu usei vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. Deixa para mim, no comentário, qual a peça que você mais gostou. Qual delas você vai reproduzir? Aproveita, dê o seu like e compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Na próxima semana, eu estarei aqui com mais ideia para você. Então, até a próxima semana, se Deus quiser. Um grande abraço! Tchau! Tchau!